Deixa eu dividir com você aqui que no parto da minha última filha, Maria Luísa, nós esperamos ali parto normal, né? Algo em torno de cinco, seis horas pra tudo acontecer. Mas o parto que você vai ver agora foi rápido, dez minutos. E vieram ao mundo, não um, mas seis gêmeos nascidos no interior do Espírito Santo. Mais de 30 profissionais de saúde participaram dessa cesariana, claro. Os cestuplos e a mãe inspiram cuidados especiais, mas olha, passam bem, viu? Eles vieram ao mundo bem pequenininhos. Theo, Matheus, Luca, Henrique, Maitê e Eloá. Levaram ela na cadeira de roda pra ver os nenéns. Pegou, colocou a mãozinha neles. Então, assim, teve aquele primeiro contato que eu tinha visto na hora lá do parto, mas ela ainda não tinha, na hora ela não conseguiu, né? Então ela ainda não tinha visto eles. O parto aconteceu na noite de domingo, com seis meses e três semanas de gestação. E foi rápido, durou dez minutos. A mãe dos bebês, Kézia Romualdo Costa, de 29 anos, está em observação no hospital e deve receber alta da UTI nesta terça-feira. É um quadro sempre diferente, difícil, pelas intercorrências que tiveram antes também dela. Então, a gente tem um cuidado a mais, mas está muito bem. Como nasceram prematuros e com pouco peso, o estado de saúde dos recém-nascidos é considerado delicado. No entanto, a equipe médica acredita que, se tudo der certo, em três meses, os cestuplos poderão receber alta. Os bebês estão na UTI neonatal do hospital. São crianças de 27 semanas e são crianças graves, por causa da idade gestacional, mas são crianças que estão estáveis nessas primeiras horas de vida. Uma força-tarefa foi montada para que tudo desse certo. Oito pediatras, oftalmologista, cardiologista pediátrico, neuropediatra e cirurgião pediátrico. Ao todo, 32 profissionais participaram do procedimento. Por conta do quadro delicado dos bebês, as visitas são limitadas. Mas, logo, logo, o Magdiel espera apertar muitos filhotes. Foi uma força-tarefa no hospital, em casa vai ser outra força-tarefa? Só que essa agora é durante longos anos, né?